Qual o som, porque... Ah, ele tem. Eu comprei um vídeo pra caro. Traz ele pra você jogar, então. Não, eu vou trazer mesmo, porque vou trabalhar em casa uns dias. Vê você para de dar retorno. Ah, aquele lá não dá, não. Do... Do alto-falante, porque dá retorno aqui porque... Vocês ouvem... Aí o que tá saindo do meu ouvido, né? E aí o som entra pelo... É, a teoria do retorno. Do retorno. É. Olha o nome do cara que tô jogando. Mais um sem CPF. Qual que é a ideia dessa piada? Ué, matou o cara. Ah, tá. Não, mas nem a pessoa que tá sem CPF. CPF, quanto não testou. CPF cancelado que os caras falam. É. Os caras que... No grupo do Motoclube que não pode enviar mais pelada, mas pode enviar a cara aberto pela metade. Ah, é? Mulher aberta, não pode. Homem morto, pode. Nossa, deixa eu falar um... Você falou isso aí. Eu lembrei de um argumento que eu dei numa discussão de banheiro unissex, cara. porque... É... Os caras ontem no bar, perguntaram pra mim o que eu achava. Eu falei, cara... É... Eu... Pra mim é indiferente, né? É... Isso aí. Aí os caras começaram a dizer... Ah, mas você vai curtir... É... Ir no banheiro e os outros ficarem manjando sua rola. Eu falei, mano... Mano, você... Hoje... No banheiro masculino já tá cheio de manjarrola. Vocês mijam na rua. Em beira de estrada. Não tá nem aí com os outros vendo vocês mijar. E agora... Porque é uma mulher que vai ver seu pau. Isso aí é insegurança de vocês. Tem um pau tão pequeno assim. Nossa, mano. Foi muito legal quando eu falei isso aí. Banheiro unissex ou banheiro paguei só, mano? E aí depois eu falei, quem tem que opinar nisso... É... É... Na verdade, tem que ter mais peso as mulheres. Porque quem sofre assédio... São elas. Mano, nada impede uma pessoa de entrar no banheiro do outro sexo hoje, mano. Nada impede. Não tem guarda nos banheiros, mano. É... Só foda uma palhaçada do caralho. É... Mas é... Mas quem reclama disso aí é homem, cara. Mulher... Eu nunca ouvi mulher reclamando disso aí. Eu acho que o homem reclama por causa disso aí mesmo que eu falei, meu. Só de insegurança. É, eu já vi... Eu já vi menina reclamando. Menina que é lésbica e... Não tem aparência feminina, né? Reclamar de ir no banheiro e... Nossa, tem gente aqui. E... E... Tem gente aqui também. Nossa! Ah, eu morri. Ah, cara aí. Ah, se caí. Caralho? Tem um aqui. Eu acho que alguém está targetando. Tem um aqui. Oh, subiu. Tem outro aqui. Me matou. Nossa! Aquele cara que você trombou me matou, Raul. Você pulou. Só que... Caralho! Caralho! Eu vi. Da hora. Ah, morri. Filha da alma. Aí, bate mesmo? Aqui, ó. Minha caixa está aqui também. Eu já peguei o negócio do Kai. Opa! Cheirou louco. Cheirando bem com ela. Declarações aí. Ó. Já me levanta e... Cheio de gente aqui, mano. Ah, pronto. Fiz minha grafa. Ih, o hírio, hein, mano? É, eu vi. Caralho. Eu caí muito no começo de novo. Caralho. Eu joguei bem ontem e hoje... Pô, então eu joguei tão mal barato que caiu minha taxa ali. Morte de uma taxa morrida. É, hoje tá meio osso. É, eu tô uma merda. Deixa eu ver. Eu tô 1.32. Vamos ver como é que eu vou terminar a noite. Você vai de away, Ferral? Não. Não? Eu vou com ela. Faz tempo que eu não jogo. Nossa. Tô bem ruim hoje mesmo. Tô lento demais. Caralho. Dá mais um kill aí, hein. Cauchem. Dei um pega. Parece que bateu toda a canseira. Assim, tirou a canseira de uma vez. Pega pra capar? De relaxar. Sabe que agora que eu pensei não quer dizer isso? Pegar pra capar, né, mano? Agora que eu... Tá dando muito retorno aí pra vocês? Não, hoje eu não. Ah, mano. Quando você sai da cal, velho... Com silêncio. Com silêncio. Que pega muito... Fombe, hein. Dá pra fazer outra coisa, acho. Depois dessa partida eu vou tentar. Porque ele só ativa quando eu falo. Vamos ver se dá pra fazer isso no videogame. No PC dá. No videogame eu não sei. Deve ser o tipo do microfone, mano. Tá com o microfone na boca? Não, é... Onde é que tá com o microfone? É... O que você tá vestindo? Tá com o microfone na mão? Follow me, motherfuckers. Tá com o microfone na boca. 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 Nossa, hoje eu vi um carro muito louco, mano. Um carro de hippie, assim. É, se o der é ruim, mano. Vão cair na... Na folha. Todo customizadão, assim. Todo enferrujado, tá ligado? Antigão. Não sei nem que marca que é aquele carro lá. Não conheço isso. Enferrujado ou enferrujado? Não entendi. Os dois. Customizados e ferrugem. Aquele ferrugem... Feita própria, né? Ah, tá. Entendi. E aí tava escrito atrás. É mole, mas sobe. É mole. Estranho isso ai. Nossa, é o Caio, mano. Caiu gente ai com você, Robert. O cara não dar soco em você, cara. Que parado. Errei tudo. Caralho, não matei o cara, velho. Põe ele de fraude de novo, hein. Ontra eu tava matando os cara no soco de... Waggi que... Tava fácil, cara. Nossa, vim de Crypto agora que eu vi, mano. O cara não morreu, eu não vou conseguir pegar ele. Pode ter tudo na vida, né? Carabina, vou trocar a carabina na Troll Cuidado aí, os caras estão com esse lado aí, gente Tá bom Vou buscar um carro aqui, né? É, pode ter mais, né? É Tem uma larga coxinha Nossa, o controle tá uma bosta, mano Tô correndo Tá nem um focão Uma burra boa Longa e boa Longa e boa Opa Obrigado Obrigado Nossa, você é rebelde Vamos, vai passar a canela muito pro outro lado Coloca a seringa aí, seus cusão Ah, eu errei Eu errei Eu errei Caralho, mano Como o caro não morreu Que pariu Tem que acertar o tiro, né? Não, mas acertei, velho Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui Tá tudo aqui 15 15 15? 15? 164 no cara, mano Descobro roxo já Ou tava de azul e faltou um pra ir morrer É É Eu já fiquei assim uma vez Várias vezes Várias vezes Descobro roxo Deu o pau, hein? Deu o pau, hein? Tá cancelando o cpf todo mundo Tá cancelando o cpf todo mundo Tá cancelando o cpf todo mundo Isso deve ser bom, hein? Bom pra caramba Gostou Quedi o Raul fez, pô Eu fiz, né? Quedi o Raul fez, pô Eu tô falando, comentando com você Não sei que vocês lembram Porra, nem lembro, mano Também não Era uma fininha Hum Hum Eu não lembro Se fosse graça, eu não esqueci Se fosse graça, eu não esqueci Se fosse graça, eu jamais fiquei Muito louco esse skin da Bagaloria Da hora, né, mano Hum 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 Agora vai Nossa, a gente tá morrendo sempre no comecinho, né? Até agora É, agora pegamos um best no lugar Ready up É o trem Olha o trem Olha o trem Cai no trem Ah, quer? Bora Já caí Aqui, tio Carai, cadê você? Aqui, seu animal Ah, você vai entrar no negócio, né, mano? Aqui lá, no outro lado Pior que não vai dar tempo mesmo O Deus Ó, o cara caiu aqui, ó Tem um monte de gente aqui, velho Ó Já era, mano Ó Já era Sai voado, sai voado Tá pulando aí, Raul Já tô vendo os caras aqui, mano Tem gente aqui na minha frente também, mano Puta que pariu Nossa, tive que pular O cara tá atrás de mim Ai, caralho Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Vai cada um pra um lado Ó, o robô tá atrás de mim Nossa, mano O mina matou eu ainda Finalizou eu Ô, Ribeiro Nossa, fudeu, hein? Caralho, cara Nossa, tem gente de todo lado Caralho, mano Vocês dois morreram Nossa, tem gente aqui também Nossa, que fase, mano Corre pra fazer ponto, Caio Ai, cara Eu dei 164 de dano nela Ela deu 156, hein Nossa, o cara ali Que escudo melhor Acho que eu vou ganhar essa, hein Eu não peguei nada ainda Ó o que eu vou fazer, ó o que eu vou fazer Vai entrar no meio pra ver a mão O cara deu um muco no senho aí Ah, ia falar se eu vou fazer isso Tá gente demais aí, mano Puta, pariu Tem nada Acho que tem um escudo aí Acabou uns pentinhos, mas Por aí, por aí não, mano É, eu tô procurando outros Faz um jazer, ó É, o melhor é sair pela esquerda, Caio Não é esse em frente aqui? Vai mais up Vai mais up Ah, caralho Acho que esse também tá mais perto, Jun Ah, é verdade, é verdade É verdade, é verdade Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Nossa, caralho Que pergunta que você quer Não pego nada Então, se não, baixa Eu sei como é que é isso Eu sei como é que é isso A gente vai nem aprendendo Caralho 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 Vou atirar de 20 e 20 de novo. Quem tá atirando aí? Olha a bola. Nossa, me atirei muito mal. O Kai. O que foi dessa vez? Aqui Kai, ó. É o mínimo. Ele ajuda. Caralho, travando. Ele não bebe, não fuma, não faz, não é? Tão dentro? Não, tão forte. Não. Vamos ver quem é. Tão vivos, hein? É, o Kai salvou, não. Eles tão jogado mó complicado, hein? Da hora que eu falei que ele ia entrar pra se matar, aí... Na verdade, só um. Na verdade. Oh, oh, oh. Que é? Eu posso usar isso. Eu posso usar isso. Quero! Sejam fazem placas. Eles normalmente deviam ter as relações. Quero! Tão choca... Tão choca! 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 É um random gamer Literalmente Pelo menos ele é gamer É Fechando, hein Ah, vou pegar o balão Flatline aqui, vamos trocar Oh, louquinho, meu Olha o trainer Tem Tantos discord Deixa termite Deixa termite Ih, caralho, tá fechando Fechando Porra Aqui é um pouco violento agora Matando pra caralho Eu já tô aqui Só tô terminando de ir Tem portal aí, caralho Tenho, mas eu vou pegar o balão Que tá aqui Ah, você tá lá longe Ah, Fábio Caralho Só porque eu não pulei na cidade O cara quitou Errou ela Ficou muito mimado Você é louco Ficou muito mimado, né mano Ficou lá onde eu quero Ficou eu, Randon Vamos ganhar, Randon Ficou Eu conheci o cara que chamava Randal 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 Não, não era Randal Não, era Rondon É, tá Igual o Marechal É, o Marechal Tem um cara que chegou no São Paulo Onde ele era Rondon Tem gente aqui por aqui Ixi, tem gente aqui por aqui, hein Deixa eu estir minha vida aqui, mano Oh Deus, só tem mais um só Tem mais outro Eu tenho aqui Eu tenho aqui Entrar? É, eu vou Ver se eu lutei alguma coisa aqui Olha, tem tiro aí perto, hein É, tá Quero passar aqui já Tem nada Acho que tá pra lá, então É, eu vou passar na casa aqui, né E já passando É, eu vou passar na casa aqui, né A caixa rocha A caixa rocha A caixa rocha Tô vindo pra lá, tô vindo pra lá Eu não faço Acho que tá aqui dentro O que tem, né O que tem, né O que tem Nossa A caixa rocha Vai da fu Vai da fu Tem um gandau, moada foca Carai Mano, cê vê que cê fica Fica prestando sessão no som Fala as coisas do carai, né Faz Eu sabia qual personagem que era Nem queria entrar na casa Ainda mais se tiver um Fone 9.1 que o cara ganha É É Vira o caixa Eu tô ouvindo Ó Vou ali devagarzinho chegar perto Ó, tão atirando aí Ah, os caras atiram mesmo Já dei mais 5 de dano, né Ó É 20 e 20, maluco Nossa, tem mais gente Tem mais gente Tô atrás de você Vai fechar de novo, hein Vai ter que ver Ah, eu vou tecer, cara Ah, eu chego, chego, chego Chego, o disco voador Utei, utei, utei Ixi, eu tô mesmo, hein Estou tirando o steam Caralho, mano, cê tá atirando Caralho, mano, cê tá atirando Ué, quando cê com o escudo? Maté alguém Matei alguém Matei alguém Matei não, derrubei Vai tá fechando, vamos ter que sair Vambora, vambora, vamos sair fora Ninguém sabe Os caras estão brigando lá no lugar de mim Tem gente aqui perto de mim Liberto, eu sou à direita aí, hein Aqui, ó, do meu lado Eu tô vindo, os caras estão lá no... Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Nossa, só o cara tá jogando granada Tá atrás de você mesmo, cara Não tá pra pegar ele Ah, tô vindo também Vai ser gostoso Ae, boa Boa, mano O tofu da puta ainda Ó, eu vou entrar na casa O que que se deu tempo? Acho que o ult dele Falhou, hein O cara morte, falha? É, porque eu vi caindo, não explodiu Tirou caixa direto, né? Aham Vim luteou ele lá? Eu peguei um escudo roxo dele Ah, o Kai tá fazendo Mas isso aí nada Ah, pegou o escudo Ah, então Alguém precisa de alguma coisa, hein Ah, os caras lá, os caras lá Tô vendo Tô vendo Tem um monte de caixa ali Tá sem, tá sem escudo Sem escudo Mas é caixa Tentar flanquear, hein Vou dar a volta Tem dois caras caídos, né Que legal Chega nem nem, mano Nossa, cheia de gente aqui Rola fora, rola fora, rola fora Ah, caí Nossa, quantos esquadrão, velho Tem muitos esquadrão aqui, nada a ver Eu dei um, um aglubão Tô escutando Tô escutando, fã Cachorro Caraca, merda Ó, soltou aqui Ai, ai Ai Ai, dá pra escutar vocês falarem Ó Ó Cuidado que tem um cara aí Ó Cadê? Não vi da onde não Eu ia sair de cima, ó de cima, ó de cima Pegou a volta Pegou a volta Nossa Caralho Quero adorar Olha o outro aqui, ó Nossa, é tudo um esquadrão diferente É Tem um cauch Ah, o cauch morreu também Tem que recuperar o Raul Me levantar aqui, ó Nossa, tem que recuperar o Raul, hein Põe eu do lado aí já Nossa Nossa, não vai dar tempo, quer dizer Vai dar Sai correndo só Nossa, vai morrer, mano Não, não tá muito longe, né Não vai dar pra lutear É, não vai dar pra lutear O YouTube que a gente deu Caralho, matou a gente pra caralho Tinha uns 4 esquadrões diferentes Eu, eu, eu matei 3 Não matei ninguém Eu te matei só no começo Eu preciso de Fala pesada, ó Tem que dar uma luteadinha, mano Tem que ter jeito nenhum Muita coisa boa aqui, ó Ó, Caio Ó, tá um ressuscitando aqui em cima É o Raul, pô É eu É eu Sem bala pesada Eu também, mano Nossa, vou morrer, eu morri, não deu tempo não Nossa, não vai dar tempo nem pra mim, mano Eu vou morrer também Ah, cês tão zoando Não, sério, vocês correram não deu tempo, mano Tá dando muito dano Mas dá pra cê me buscar aqui, Caio Eu tô bem perto, mano Dá pra dar mais doido, na verdade Ué, mano, onde eu cutu? Caraca, que doido Aqui, ó, entra no portal, aqui, ó Ufa, que pariu Simplesmente eu caí, saí correndo e morri Não deu tempo Tem... Tem, tem, tem Tem Ó É eu tenho bastante, mano Tem? Tem seis, ó Dá pra pegar eu ali, hein Não dá Mano, fala que até dá mesmo Não, tá dando muito dano Ó Eu acho que não dá Mas vamos tentar, velho Vou ter que ser você, Caio É, então É por isso que... Pegou? Pegou nada Ah, não chegou ainda Aí, ó Se mexe, Caio Nossa, não vai dar, né Ah, não vai... Essa não vai dar, mano Ah, deu tempo Ah, cê tá de... Dourado, filha da puta Falando que não dá tempo mesmo, Raul Cara de pau, que falar que não dá Só gastou duas idas, assim, ó Tem que colocar ele lá do outro lado da mão Tem que matar com todo mundo pra porra, mano É, aí que a gente vai ganhar Só tem mais um escadrão É, tem que porra o mesmo, mano Só sinto o dano que vai vir em mim Em vez de em vocês, né Aí a gente mata eles, né Ah, caralho Ai, cara, quase que eu caí Ah, os caras lá Os caras lá Põe e entra aqui, ó Ah, garoto Puxa, excitação Pega água Ah, eu tô de perto Eu também, mano Mas de cima de cima Você vai fazer o que lá em cima? Vantagem de tirar de cima, pô Precisa esperar o Raul, então Peraí Olha o cara aí, olha o cara aí, Raul Corre, corre O cara matou os três sozinho O cara matou os três sozinho Quase que eu morri de novo Voltar Tô se protegendo a escada aqui Que o cara tava vindo atrás Você tá sem arma, Raul? Não, tô com arma já Tô sem escudo, sem sucesso Pô, os caras não entraram Eles vão aí por cima, hein Tem dano, tem dano Quebrou a escudo Vamo lá, vou pra cima Os caras tão sem Os caras tão sem nada, mano Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Quebrei a escudo de um E o outro tá quase morto Eu veio pra lá Ah, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, ele tô Caralho, que útil Na hora desata, filha da puta, mano Matei um, matei um Toro, vamo lá, cara Vamo lá Porque eu derrubei e tá lá Ó Mais um Falta um, só Tá aqui em cima da gente Tá em cima, tá em cima Só esperar Caiu aqui Ó, caiu Ah, caiu Ae, caceta Eu sou o novo líder de eliminações ainda Nossa, eu vou salvar Que esse final foi engraçado, viu Desespero do cara Nossa, do céu Porra Caralho Aí sim, hein, mano É Você podia ter jogado mais, né Você tá muito abaixo do resto do time Não, não sei Eu matei quatro É, não Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem Eu, no final com metade da vida Eu não matei um cara Ui, mano Será que salvou? Apertei o charme Ih